O que ele ou ela pensa e sente por mim hoje? Será que vai mandar mensagem? Se concentra, limpa sua mente, mentalize esse ser amado e sejam todos muito bem-vindos ao nosso universo do Clarividência Online. Peço para que você firme seu pensamento e escolha. Teremos duas opções de leitura, a primeira com a cigana do leque e a segunda com a cigana do ouro. Para ambas as tiragens, teremos o nosso oráculo cigano também trazendo uma mensagem complementar. Se houver necessidade de pausa no vídeo para fazer a sua escolha ou até mesmo quer ouvir as duas opções ou cada uma para o ser amado diferente, fique à vontade. Nós vamos iniciar com quem se conectou com a cigana do leque. Eu vou deixar a cigana do ouro aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E ao final da segunda leitura, teremos uma forte oração de atração. Ela é magnética, ela é poderosa. E se você quer que alguém pense em você, lembre de você, independente se seja a pessoa que você está trazendo para a mesa ou outra pessoa, Coloca as iniciais aqui nos comentários, porque ao final da segunda leitura, essa oração, ela é magnética, ela é forte de atração. E eu te garanto que essa pessoa vai pensar em você. Então, agora, nós vamos começar com quem se conectou à cigana do leque. O que essa pessoa que você está pensando agora sente por você hoje, o aqui ou agora que você chegou nesse vídeo? E será que vai mandar mensagem? Vai te procurar? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. O que ele ou ela sente e pensa por você hoje? Está atento, tá? Essa pessoa está bem atenta, te observando e usa dos recursos aí tecnológicos, né? Mídias sociais ou até mesmo aplicativos de troca de mensagem, não necessariamente Instagram, pode ser outra rede, né? Existem tantas formas e tantos meios, mas também me fala aqui, meu amigo e minha amiga, sobre uma situação de clareza. É como se essa pessoa estivesse hoje, ela está te observando, mas é como se antes de hoje, entende? Essa pessoa estava um pouco dispersa. É como se estivesse se sentindo, e mesmo em meio a uma multidão, se sente só de alguma forma. Há uma busca por querer se sentir completo por parte dessa pessoa. É uma sensação, é uma situação atual dessa pessoa, tá? E de alguma forma, essa pessoa pensar em você ou procurar sobre você, desperta nele ou nela uma sensação de, poxa... Há uma forma, há uma saída, há ainda, entende? É como se você fosse uma chama de esperança de alguma forma. Algum gatilho bom, você traz nessa pessoa em meio a um vazio que ele ou ela vem sentindo nesse momento. Isso é forte, né? Mas de alguma forma, você faz bem a essa pessoa. Essa pessoa passou por alguma ilusão, algum boicote, foi enganado, tá? E não necessariamente sentimentalmente, algum setor da vida dessa pessoa. Então é como se, poxa, tem tanta coisa acontecendo, tantas cobranças, tantas... Em vários setores, não é apenas sentimental. Que quando essa pessoa para pra olhar você, pra buscar saber sobre você, é um alívio. É algo que traz uma energia de respirar fundo e... Entende? Então essa pessoa pensa em você sim, tá? E você é a luz na vida dessa pessoa. Tem uma energia muito bonita aqui pra vocês, com relação a entusiasmo. Essa pessoa busca algo seguro ou está vivendo algo seguro na vida. E você traz algo muito bom. Essa pessoa, o que ela sente por você hoje? Ela sente que você traz uma energia de estabilidade, que você concretiza, que você é uma pessoa de realização. Passa uma firmeza. Quando essa pessoa te olha, te observa, busca saber sobre você, sente que você é muito segura de si. Por mais que a gente tenha dentro de nós os nossos momentos de lapejo e fraquejo. Mas uma coisa é a gente saber por estar vivendo, por estarmos dentro de nós. Agora, quem olha de fora, enxerga por outra perspectiva. E a perspectiva dessa pessoa é de que você é uma pessoa muito segura, muito lúcida, com muita fé. Essa pessoa é uma pessoa que exala confiança, fala sobre você saber lidar. Essa pessoa enxerga você como se lida muito bem com contratempos e que não é nem um pouco acomodada, embora seja segura. Há uma diferença entre. Então, essa pessoa sim pensou em você hoje. Procura hoje, eu não vejo. Tá? Até pelas outras questões aqui da vida pessoal dessa pessoa, como foi dito no início. Porém, todavia, contudo, isso não é uma sentença e é uma tiragem coletiva. Vamos botar aí de 0 a 100, eu ainda colocaria sim, que pra 40% aqui das pessoas, até possa haver uma procura. Essa pessoa mandar mensagem. Mas não quer dizer que essa mensagem vá desenrolar a algo. Não. A mensagem pode ser uma notificação, uma marcação, ou a mensagem até mesmo num grupo, tá? E não necessariamente direta a você. Então, a mensagem aqui pode passar por interferências. Ou apenas ser uma notificação, algo nesse sentido. E não diretamente um convite, um pedido. Não. Ainda não. Pode se tornar? Pode. Mas aí, é dia após dia. Tá bom? Mas, com relação ao nosso tema, vocês que se conectaram com a primeira leitura, pense e sente por você hoje. Te enxerga com muitos bons olhos. Mesmo que na vida dessa pessoa esteja passando aí por algumas situações que estão exigindo uma atenção e que está se endrenando a energia dessa pessoa de alguma forma, mas que é algo passageiro e que será solucionado. Vai mandar mensagem? Não vejo que hoje, devido à situação, mas para algum grupo de pessoas que está aqui, haverá uma mensagem, mas não necessariamente direta a você. Ou, se houver, for direta a você, não é uma mensagem de convida, mas é uma notificação, né? Uma marcação, algo nesse sentido. E pode haver também ser uma mensagem, um grupo de mensagens. Aí, a pessoa mandou mensagem lá. Entende? Cada um usa dos recursos que tem. Escreve aqui nos comentários. Afirma, entrega para o universo. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida, porque a palavra tem poder. E a gente vai fazer nossas afirmações, porque assim a gente visualiza. Quando a gente digita, a gente visualiza. E o ato de visualizar gera uma emoção. A emoção nos coloca em ação. E a ação nos leva à realização. Então, decreta. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Afirma, para que você tenha um dia incrível, independente de A ou B, a felicidade tem que vir de dentro de nós. Nascer de dentro de nós. Nos sentirmos completo com a nossa casa, que é o nosso eu. Esse corpo é a nossa casa. E que tenhamos a melhor relação com ele. Então, escreve. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Afirma. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Vamos ver aqui um complemento da mensagem para vocês. Se concentra. Nós temos aqui a segurança. Essa pessoa te enxerga com muita firmeza. E os pensamentos são bons. Os pensamentos são bons. O rato, novamente. Mas que realmente tem sentimento. Mas tem essa oscilação que essa pessoa está passando no momento. É que só confirmou. Mas há sentimento por você. Tá bom? Dá tempo ao tempo. Que as coisas vão se encaixar. Tudo vai dar certo. É o momento atual. Amanhã as coisas podem fluir. E depois de amanhã até virar esse jogo aí. E vida que segue. Por isso a gente traz uma continuatualização aqui em nossa plataforma. Para atender a todos. Então se inscreve. E deixa seu like. E agora nós vamos com quem se conectou. A cigana do ouro. Agradeço a todos vocês. Lembrando que agora ao final dessa segunda leitura. Teremos a nossa oração magnética para o amor. E se tem alguém especial que você queira que pense em você. Vai colocando as iniciais dessa pessoa. Até mesmo mandar mensagem. Amansar o coração. Essa oração é magnética forte. Muito forte. Coloca as iniciais aqui nos comentários. De quem você quer que pense em você. Tem mais de um crush? Pode colocar. Fica encabulado. Não meu amigo e minha amiga. Agora. O que ele ou ela. Essa pessoa que você está mentalizando. Respira fundo. Sente por você hoje. Será que vai mandar mensagem? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. O que ele ou ela pensa e sente por você hoje. Hoje tem algum mistério que essa pessoa está conversando com alguém e está pedindo segredo por parte dessa pessoa aqui. Tá? Provavelmente seja sobre você. Ó. É. Essa pessoa está usando aquela rede social antiga. Que é o boca a boca. Tá bom? Essa pessoa ela não chega diretamente até você porque de alguma forma há algo que atrapalha. O chegar diretamente a você. Ou até pode ser vergonha ou timidez inicial. Pode. Qual é uma tiragem coletiva que você vai adequando a sua realidade. Ou realmente um conflito de agendas. Ou situações que ainda não dá para essa pessoa não sentir a confiança de ir diretamente. Então agora eu vejo algo no sigilo. Algo na situação assim. Vamos ficar aqui. Em segredo. Mas eu tenho um amigo em comum. Eu tenho pessoas em comum que eu confio. Que eu acredito. E que eu posso. Fazer certas perguntas. Ai fulaninha. Tá solteiro. Fulaninha tá solteiro. Como tá a vida dessa pessoa. Entende? Catar informações. E no boca a boca. O que o primeiro a tirar a gente tinha com questão tecnológica. Aqui é muito mais no real. No olho a olho. No tete a tete. Pode ser alguém. Aqui se você tá trazendo alguém. Ah eu cruzo com essa pessoa pelos corredores. Mas a gente não tem nada ainda não. Mas eu sinto um negocinho. E as vezes eu pego essa pessoa me olhando. Pois bem. Essa pessoa realmente tá te olhando. Não é coisa da sua cabeça. E de alguma forma busca saber sobre você. Mas é no sigilo ainda. Tem alguém que. Ah eu conheço alguém que é da mesma classe. Do mesmo setor. Pera aí. Vou perguntar. Oh. E fulaninha. Ou até mesmo. Pra não ser tão descarado. Pede pra alguém ir lá perguntar por ele ou por ela. Essa pessoa traz uma estratégia. Pra conseguir o que quer de alguma forma inicialmente. Tá? Aqui pede pra você controlar um pouquinho mais. No seu dia de hoje eu vou te entregar aqui essa mensagem. É... Controla um pouquinho. Sinceridade é muito importante. Mas cuidado pra não cometer sincericídios. Há situações que nem sempre a verdade precisa ser dita naquele momento. Entendeu? Não é mentir. Não estou falando pra você mentir. Mas vamos lá. Vamos trazer um exemplo bem assim, raso. Pra que você possa adequar a tua realidade. Ninguém. Né? Todo mundo tem seus gostos. Suas predileções. E tá tudo bem quanto a isso. E não cabe ser julgado. E nem muito menos, né? Por exemplo, eu acordo de manhã e gosto de tomar meu cafezinho. Outras pessoas gostam de tomar leite com nescau. O que muda na minha vida, a pessoa que gosta de tomar leite com nescau, sendo que eu gosto de café. O que muda na minha vida? Nada. É uma predileção daquela pessoa. Na minha. Eu tenho a minha do café. Pra que que eu vou chegar naquela pessoa e falar, nossa, não acredito. Esse paladar infantil. Pra que que eu vou falar assim pra aquela pessoa? Pra que eu não gosto, mas eu ganho alguma coisa com esse sincericídio, com essa sinceridade desnecessária? Não há. A pessoa se arrumou toda, está se sentindo bem, confortável. Agora, não é o meu estilo. A pessoa chega e pergunta, eu tô bem? Eu vou pra que que eu vou falar, nossa, eu não gosto desse estilo aí não. Eu usaria uma coisa totalmente diferente. O senhor tá saindo pro trabalho. Me diga. De que que a minha opinião agregou? Fez só deixar a pessoa pra baixo? E a pessoa nem tava ruim. É uma questão de eu não gostar. Mas quer dizer que o meu não gostar é uma verdade absoluta? Então pra que cometer certos sincericídios, entende? Há certos momentos que a opinião não vai mudar o resultado e não vai transformar em nada na minha vida. E muito pelo contrário, pode deixar a vida da pessoa ali um pouco mais negativa. É nesse sentido o sincericídio, tá? Pede pra você ter uma atenção com relação a isso no dia de hoje. Eu trouxe um exemplo mais raso. Mas desse exemplo você leva pra profundidade e entenda o que quer dizer essa questão do sincericídio. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, com relação a essa pessoa, pensou em você hoje? Pensou. Mas ainda tá muito ainda também na superficialidade de alguma forma. Agora, tem grandes chances pra ir além. Me fala que logo em breve vocês podem realizar algo juntos ou estarem juntos em algum ambiente para realizar algum tipo de atividade. E isso é um grande... É uma grande deixa do universo pra quebrar talvez uma barreira, quebrar um gelo. E aí, observando a pessoa, né? Se sentindo mais familiarizada. Será que realmente, né? Às vezes a gente olha a pessoa e admira, mas quando conhece, poxa, não é nada daquilo não. Deixa pra lá, né? Então, tem essa energia aqui de alguma forma pra vocês. Agora, independente do nível de relação entre vocês. Pensou em você hoje? Pensa. O que sente por você? Uma admiração. Há um encantamento. Isso é inegável. Tá bom? Mas... É como se você tivesse a necessidade de acreditar... Houvesse a necessidade de você acreditar mais em você. Tá? Em alguns momentos, essa pessoa te acha até... Acha, observa você por... Por... Pré-julgamento inicial ou raso. Acha que você pode ser um pouco insegura. Mas são pré-julgamentos iniciais, que às vezes não condiz com a realidade mesmo, tá? Então, vai mandar mensagem? Aqui eu não vejo mensagem ainda. Não há troca de mensagem ainda. Tá bom? Não nesse momento aqui. Diante do cenário. Vejo até um livro fechado, tá? Mas... Lembrando. É a energia agora do momento que você chegou hoje. Hoje, no dia de hoje, eu não vejo estar aqui com muita facilidade em uma troca de mensagem. Mas você quer muito uma mensagem dessa pessoa? Você quer muito que essa pessoa realmente entre em contato? Coloca as iniciais. Porque, sim, o jogo tá aí aberto. Coloca as iniciais aqui nos comentários e vem na oração com a gente. Porque ela é magnética e tudo pode ser revertido, sim. O seu querer tem muito poder. E aqui fala também pra você, meu amigo e minha amiga. Tem uma chance, sim, de encontro, de sair. Os caminhos estão abertos a isso. Mas também abra o teu horizonte pra sair um pouco da tua zona de conforto. Ah, se eu não gosto, eu não vou. Não. Eu vou me propor fazer diferente. Mas do mesmo eu já tenho. Então, essa pessoa pode vir te trazendo uma carga de novidade muito grande. De novas experiências. Agora, não adianta. Ah, eu não gosto. Ah, eu não gosto disso. Aí, ser negativo, a pessoa vai sair correndo. Tá? Então, escreve aqui nos comentários, afirma, entrega, porque a palavra tem poder. Decreta. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Toda vez que você pensar em dizer não, Mas não um não no sentido de impor limites, mas sim um não pra fazer julgamentos, entre muitas aspas, os julgamentos, você vai pensar duas vezes antes de falar. Então, você vai escrever. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Afirma, entrega meu nível pro universo. Porque gente feliz não enche o saco. Afirma, decreta. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Ó, essa sua forma aqui de... Ah, essa pessoa pode ser conhecida de alguém que você já se relacionou. Tá? E por isso, talvez, essa pessoa tenha alguns pré-conceitos estabelecidos, dos pautados, no que aquela pessoa já falou de você. E aí, meu amigo e minha amiga, é ter jogo de cintura. É ter jogo de cintura. Pra reverter o jogo. Verdade você tem, chance de reverter o jogo você tem. Até porque foi a sua experiência com aquela pessoa. E você não é mais aquela pessoa. É aquela questão de realmente deixar imposto. Se você me conhecer ao amor na atrás, você tem que me reconhecer. Porque eu não sou mais aquela mesma pessoa. Eu não vivo mais naquele passado. Eu soube evoluir. Eu soube aprender com os erros. E eu soube me reinventar. E sinto muito por quem fica se prendendo ao passado. Esquecendo de viver o presente e se permitir colher um futuro de grandes novidades, abundância e prosperidade. É, meu amigo e minha amiga, você vai ter que sair assim, ó. E aí, vai muito forte e grandes novidades te dá muito certo. Tá bom? Mensagens entregues a vocês. Espero que de alguma forma tenha dado um lampejo, um entendimento. E que vocês tenham um dia incrível de realizações, independente da pessoa que você trouxe à mesa ou não. Você é uma pessoa extremamente cativante. Pode alcançar tudo o que desejar. Tá bom? E nós vamos agora a nossa oração. Essa oração magnética para o amor. Você colocou as iniciais de alguém aqui abaixo? Ainda não? Coloca? Vamos agora nessa oração. Que essa pessoa vai lembrar, pensar e até amolecer o coração com relação a você. Vamos juntos? Que o ser amado pense em mim a toda hora e me acolha de novo em seu coração. Eu te amo. Olha pra mim. Recordes de mim. Deseja-me. Ama-me. Pelas divinas chagas de Cristo, pelo sagrado sangue de Cristo, pelas profetas, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos santos, pelos apóstolos, pelos oprimidos, por tudo que é puro e bom, pelos poderes do sol, do céu, do mar, da lua, pelo raio da trovoada, pela força infinita e suprema da bela e magnífica natureza. Que esse ser amado não tenha descanso, não coma, não beba, não fale, não ria, não durma enquanto comigo não falar e enquanto comigo não vier se encontrar, porque eu fui feita para ti, meu amor. Só quero o teu bem. E o teu bem. Seja feita a vontade de Deus, volta, meu amor. O meu destino é te fazer feliz e ser feliz ao teu lado. Bendito seja Deus por ter nos criado. Que o ser amado neste momento, onde quer que você esteja, você perderá a concentração e seu pensamento se voltará para mim e você entenderá que não pode viver sem mim. Neste exato momento, você começará a se desfazer do seu orgulho e sentirá agora mesmo com vontade de me ligar, escrever. Agora mesmo você está pensando em mim, você vai tentar resistir, não resista. O seu pensamento está em mim. Senhor, venho, venho a tua presença pedir que a tua palavra se cumpra em minha vida. Me faça em Cristo ser uma nova criatura, para que tudo se faça novo em minha vida, que o passado, que os erros e velhos maus hábitos sejam esquecidos e eu possa me reconciliar contigo. Peço-te também, Senhor, que me ajude a me reconciliar com o meu ser amado. Me ajude a superar todas as dificuldades e impedimentos que atrapalham esta reconciliação. Que tanto ele quanto eu sintamos nesta necessidade e depois da reconciliação, a alegria e a paz que vem de ti, encontre morada em nós. Obrigado, Senhor, eu creio que desejas que eu me reconcilie com esta pessoa. Por isso sei que atenderás a minha oração, o meu clamor e o meu pedido. Senhor, também quero pedir, quero que esse ser amado, nesse exato momento, esteja pensando em mim. Querendo a todo custo, mesmo sem saber porquê, que tenha vontade de me ligar, de me procurar. Que a mente desse ser amado sinta uma vontade irresistível de me ligar. E que em sua mente e pensamentos só consiga enxergar a mim e por isso precisar loucamente de minha presença. Me liga, me chama, me liga. Me chama, me liga urgente. Me chama, ser amado. Me liga, me chama, me liga. Me chama, me liga urgente, ser amado. Me chame, me ligue. Me chama, me liga. Me chama, me liga urgente. Que esse ser amado me ligue ainda hoje. Ou o mais rápido que puder. Me chamando para falar e vai lhe dizer o que vem à mente e à alma. Vamos também clamar a Nossa Senhora do Desterro. Que faça que esse ser amado, onde estiver ou com quem estiver, pense em mim agora. Faça que ele me abrace ainda hoje, apaixonado e pedindo arrependimento. Desenterre tudo o que está impedindo que esse ser amado venha para mim. Afaste todos os inimigos e que ele não tenha pensamentos para mais ninguém e outras coisas. Que esse ser amado pense em mim. Me telefone e me ame. Confio no seu poder e sei que serei atendida. Nossa Senhora do Desterro, ajude o ser amado, de onde estiver ou com quem estiver, e faça que ele me ligue ainda hoje. Me abrace, apaixonado e arrependido. Afaste todos os amigos e pessoas que não desejam nossa felicidade. Que ele não tenha pensamentos para outras coisas e outras mulheres. E que somente pense em mim, me abrace e me ame loucamente, como nunca amou ninguém. Faça ele demonstrar a todos o amor que ele sente por mim. E me assumir de uma vez por todas, o mais rápido possível. Assim seja, assim é, Nossa Senhora do Desterro. Haja por nós. Vamos também elevar o pensamento e pedir em oração, em caso de desentendimento, se houve alguma briga com o ser amado, para que Deus interceda para amansar o coração dessa pessoa. Deus, amansa meu ser amado. Deixa ele mais calmo, mais compreensivo. Eu sei que não sou nada e nem merecedora para te pedir isso, Senhor. Mas venho até Ti, te pedir que me livre das armadilhas do diabo que está tentando acabar com o meu casamento. Quero um ser amado melhor, mais manso, amigável, compreensível e melhor de conviver. Eu acredito que a minha união vai melhorar. Me guarde, guarde a minha família, ilumine toda essa sociedade que está aflita neste momento de insegurança diante de tantos acontecimentos. Obrigada por tudo, pela vida, pelos amigos, pela alimentação, saúde e paz. Pelas forças do trovão, que a minha imagem entre no coração desse ser amado, para que nunca mais este diga não, que esse ser amado sinta uma reação por mim. Ó grande universo, trazei para mim esse ser amado. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra, tu hás de andar atrás de mim. Assim como o sol aparece e a chuva cai, fazei com que esse ser amado, dominado por mim, preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos te vejo e com três te prendo, com o meu anjo de guarda, peço para que esse ser amado sinta minha falta, ande atrás de mim como uma cobra rastejante, que me ame loucamente, que sinta desejo por mim, que não consiga olhar com desejo para nenhuma outra pessoa que não seja eu, que atenda todas as minhas vontades, que nunca me faça sofrer, que durma e acorde pensando em mim, e que sempre me tenha em seus pensamentos, e que não consiga viver sem mim, e que seus pensamentos e desejos sejam sempre voltados para mim, que ele seja carinhoso e romântico comigo, que assim seja, vai vir atrás de mim, humilde e manso, para que possamos ter bom convívio e assim sermos felizes. Peço ao infinito poder para que o amor me procure ainda hoje, peço isso ao poder do trovão, que leve agora a minha imagem para dentro de seu coração, para que esse ser amado sinta o amor enorme e grandiosa emoção a se lembrar de mim, que ele passe por uma transformação, que assim possamos ter a comunhão, e que meu amor sinta um desejo por mim tão forte como um leão. Venho, Senhor, à Tua presença, pedir que Tua palavra se cumpra em minha vida. Faça-me em Cristo ser uma nova criatura, para que tudo se faça novo em minha vida. Que o passado, que os erros velhos e maus hábitos sejam esquecidos, e eu possa me reconciliar contigo. Senhor, me ajudes a reconciliar com esse ser amado. Me ajude. Me ajude a superar as dificuldades e impedimentos que estão atrapalhando esta reconciliação. Que tanto esse ser amado e eu possamos sentir novamente o fogo da paixão, e assim nos reconciliamos, e venha me procurar. Obrigado, Senhor. Eu creio que desejas que eu me reconcilie com essa pessoa. Por isso sei que atenderá a nossa forte oração. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Até a próxima, meus amigos. Se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal, o Clarividência Online. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.